Alô, Espírito Santo! Alô, galera de Itapemirim, toda a região, tudo bem? Aqui é o João Neto. Alô, galera! Aqui é o Frederico. A gente tem um encontro marcado com vocês, Fred. Dia 6 de setembro. A gente vai estar aí com vocês. Todo mundo tá convidado pra fazer um lê-lê-lê com a gente nessa festa maravilhosa. É isso aí. O nosso show tá 10 e você faz parte dele. Tá combinado? Um abraço. A gente se encontra.